E aí, gente? Hoje eu vou trazer aqui um filme muito legal, muito especial, que é Colcha de Retalhos, que tá na Netflix, de 1995. Eu achei muito parecido com Tomates Verdes e Fritos, que também é da época. Achei, assim, a atmosfera, o jeito, as mulheres do filme, nesse jeito, assim, de mulheres unidas, igual no Tomates lá. E, nossa, é muito especial. Quando eu vi que tava ali no catálogo, eu não conhecia. Então, eu pensei assim, pá, será que é um filme bom? Porque hoje em dia tá difícil de escolher filme, né? Quando eu vou escolher na Netflix, eu tenho que ficar olhando no Google ali pra ver se vai ser bom ou não, porque tem cada, né? Muita coisa ruim. Então, eu optei, né? Tá, vamos ver o que que vai dar. Eu até tinha começado a assistir o outro filme, que é Crime e Desejo, mas, ah, não consegui terminar. Achei ele muito ruim. Aí, achei esse, vi que tinha um elenco legal. Pensei assim, pá, me parece ser bem... Sessão da Tarde, assim, bem bom. Vou assistir esse aí. Então, a história é bem parecida, assim, com tomates verdes fritos, porque não o que acontece, mas vamos dizer que tem ali um grupo de mulheres unidas que contam as suas histórias. E esses filmes sempre dão certo, né? Nunca vi um filme assim que é ruim. Então, esse é a Finn, que é a Yona Heider, e ela vai se casar e tá escrevendo uma tese do mestrado dela. Só que ela tá um pouco confusa se ela realmente quer se casar com o Sam, ou será que ela só quer viver a vida dela sendo independente e tal. Então, ela tá cheia de pensamentos e não consegue colocar eles no lugar. Ela resolve ir pra casa da avó dela, se refugiar lá por uns três meses, onde elas fazem colchas de retalhos, uma baita colcha, assim, tribunita, e ali naquela colcha elas contam uma história. mulher. Então, são várias amigas que se reúnem lá, então, várias mulheres, né? Cada uma com a sua história de vida, e elas fazem essas colchas de retalhos, tá aí o nome do filme, né? Então, a Finn fica nessa coisa, assim, de será que ela vai se casar, será que não vai? Só que por trás disso tem toda a trama, assim, que cada vez que ela conversa conversa com uma das amigas ali da avó, que conhecem ela desde pequenininha, ela vai pensando, assim, tentando pegar um sentimento de o que é certo pra ela, o que que ela vai fazer realmente, porque cada uma tem uma história, cada uma tem uma tristeza de vida, então é, ah, é tão bonito esse filme, pá, muito bonito, e o que ela resolve fazer também, eu achei que era o certo mesmo, que ela resolveu fazer, e o elenco desse filme é muito bom, porque tem a Inanna Hyder, como a principal ali, bem na época que ela era mocinha, né? A Ellen Burstyn, que é trifamosa, fez vários filmes, fez a mãe da gurazinha do exorcista, a Requeim para um Sonho, tô vendo vários filmes com ela, e ultimamente ela tá na Netflix como aquele parte de uma mulher que tá ali na Netflix, que até tava concorrendo ao Oscar, ela também tá ali, e a gente tem uma atriz que era mega famosa um tempo atrás, que eu acho que agora ela não é tão famosa assim, que eu conheci ela no filme A Primeira Noite de Um Homem, de 67, que é a Annie Bancroft, que é uma senhora bem bonita, assim, e tá fazendo lá o papel da tia-avó da Finn, então o elenco é muito rechado, a gente tem o Jared Leto também, que não esperava que ele aparecesse, isso que é interessante, eu gosto sempre de olhar o elenco pra ver se, ah, será que vai ser um filme bem bom, porque a chance de ser um filme ruim, com um elenco muito bom, é bem menor do que ser um filme com um elenco completamente desconhecido, tu nunca ouviu falar de nenhum dos atores, e o filme ser muito bom, sempre tem as exceções, né, mas eu prefiro sempre assistir com atores que eu conheço, podem até ser desconhecidos do mundo, sim, mas meio conhecido. E também quem tem o noivo ali da Finn é o Dermot Monner, que ele é aquele cara do Friends, que é mega conhecido no Friends, naquele filme com a Julia Roberts também, que é o casamento do meu melhor amigo, enfim, deu pra perceber que todo o elenco é muito conhecido, e eu acho que esse filme aqui é muito bonito, eu, ah, assisti, assim, domingo de tarde, sabe, não é nem pra assistir de noite, mas ele vale muito a pena assistir a hora que tu puder, mas ele vale a pena.